Fala torcedor, tudo bom com você? Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você receber os conteúdos do canal Monte Esport Show. Live, vídeo diário, pode monte, entrevista, pré-jogo, pós-jogo, rumores, contratações, peruas, tudo para você. Hoje nós vamos falar sobre o Esporte Clube do Recife, especificamente sobre um jogador. Luciano Juba já pode ir para a equipe do Bahia? E aí torcedor do Esporte, será mesmo que o Luciano Juba já merece ir para a equipe do Bahia? Porque você saberá de tudo neste vídeo após a vinheta. Torcedor do Esporte, torcedor do Bahia, torcedor do Ceará, torcedor do Vitória, torcedor do Fortaleza, todo mundo que acompanha aqui o canal Monte Esport Show. Juba, que é um ativo do Esporte e não adianta negar, que é um dos melhores jogadores do Esporte na temporada, os números não mentem isso. O Juba tem mais de 14 gols com a camisa do Esporte, mais de 14 assistências na temporada. O Juba que foi protagonista do Esporte durante muito tempo, até que o Wagner Lov assumiu esse protagonista. O Wagner Lov tem 17 gols na temporada. 17 ou mais de 17, artilheiro da Série B com 4 gols. Mas, veja só, o Luciano Juba infelizmente se torna mais uma vez um preterido de uma boa parte da torcida do Esporte pelo pênalti que ele perdeu na partida de ontem contra o São Paulo no Morumbi. Partida valida aí pela Copa do Brasil. Infelizmente, o Juba se tornou um vilão nesse quesito de pênalti. Porque contra o Ceará também perdeu o pênalti, bateu muito mal e mais uma vez bateu mal contra o Rafael. E o Rafael acabou defendendo, enquanto o Richard tinha batido do mesmo jeito. Eu acho que alguns pontos eu gostaria de trazer aqui, para logo em seguida dar minha opinião. Eu não acho que o Juba está fazendo migué contra a camisa do Esporte após assinar esse pré-contrato com a equipe do Bahia. E não adianta negar, pelas informações que chegaram aqui para a gente no canal Monte Esporte Show, é que o Luciano Juba já está acertado com a equipe do Bahia e o Esporte sabe que já tem um pré-contrato assinado. O Esporte já foi informado, já há essa informação para o Esporte Clube do Recife. Então, o Esporte está ciente da situação. Porém, entretanto, todavia, acredito que mesmo acertado com o Bahia e o Esporte não tem condição de forma alguma pagar o que o Luciano Juba irá receber da equipe do Bahia. É mais de 400 mil reais por mês que o Luciano Juba irá receber, pelo que chega lá das bandas da Bahia. O próprio Matheus Barbasso, do Somais Bahia, para quem eu mando um abraço, soltou até essa informação do salário do Luciano Juba. Então, pessoal, não adianta o Esporte querer fazer promessas e prometer mundos e fundos para o Luciano Juba que não tem condição alguma financeira de pagar isso. Will, o que é que você acha sobre o Luciano Juba ir para a equipe do Bahia? Todo mundo tem direito de escolher o time que quiser para ir jogar. Eu acho que ele poderia ter a melhor gestão de carreira e ficar no Esporte até o final do ano e poder sair, quem sabe, para o Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes. Enfim, ficar rico ou até um clube de menor expressão na Europa, ir bem e ir de lá ir para um clube de grande expressão, assim como fez o caminho do Joelton. Mas é a escolha dele ir para o Bahia e que ele tenha sucesso. Porém, eu acho que ele não está fazendo migué com a camisa do Esporte por ter acertado com o Bahia. Pelo contrário, eu acho que ele caiu de rendimento e isso é comum, isso é normal, assim como aconteceu na temporada passada. Só que, na temporada passada, tinha o fator do Luciano Juba ter só uma queda de rendimento e o torcedor do Esporte ficou já meio que arretado com ele e tal, trazendo fatos, dizendo que o Luciano Juba só jogava no Pernambucano, na Copa do Nordeste. Mas veja só, mesmo assim o Luciano Juba conseguiu colaborar e foi importante para a equipe do Esporte, como ele vem sendo agora mesmo mal. Contra o ABC, fez um gol, deu uma assistência, mesmo não sendo ativo, indo muito mal. Enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Mesmo mal, o Luciano Juba colabora para vitórias. Então eu acho que, para mim, o Luciano Juba merece ficar assim até a 27ª rodada da Série B e ajudando o Esporte. Só que, obviamente, é necessário que o Esporte tenha um step, tenha um jogador reserva ali para ajudar o Luciano Juba. E que esse jogador seja testado ao longo desta temporada, enquanto o Luciano Juba ainda está no elenco. Porque na live de ontem, eu trouxe um exemplo e vale o torcedor pensar que, veja só, quando o Maílson estava como titular, todo mundo sabia que o Maílson ia sair. Todo mundo tinha noção porque ele não estava renovando, mesmo caso do Luciano Juba. Foi para o time do Mundo Árabe, eu não lembro exatamente o país, eu não gosto até de dizer Mundo Árabe, enfim. Um time, enfim, desse contexto aí, joga aí na liga do Cristiano Ronaldo, esqueci o nome do time do Maílson, perdão até por isso. Mas o que é que eu quero dizer, é que o Esporte, sabendo disso, não testou nem o Salo, nem o Carlos Eduardo e deu no que deu. O Esporte não subiu para mim, por conta disso também, que foi um fator fundamental. Só que, com o Luciano Juba no elenco, é o momento de testar jogadores por ali. E para mim é diferente de um jogador entrar no decorrer da partida. Para mim, o jogador precisa entrar no começo, ser testado contra equipes difíceis da Série B, porque assim teremos uma noção de como será o pós-Luciano Juba, ou sem Luciano Juba. Mesmo o Luciano Juba não colaborando tanto na equipe rubro-negra, mas é um cara importante na bola parada. Bate os escantejos com a camisa do Esporte, enfim, colabora. Só que, além de tudo, eu acho que o Luciano Juba está com problema pensando em outro local. E eu não estou dizendo que isso é algo de propósito, pessoal. É normal. Quando você recebe uma proposta de emprego e outra coisa, sempre os seus holofotes ficam divididos. E para mim também pesa o pênalti perdido contra o Ceará. Volta no mental da pessoa quando você comete um erro. Você sabe muito bem disso, você que está vendo esse vídeo aqui. Volta no mental, o cara fica pensando, poxa, será que eu vou perder mais um pênalti? E quando você vai até o pênalti pensando que você vai perder, a probabilidade e a possibilidade disso acontecer é gigantesca, tá? Porque você sempre fica pensando no pior e não no melhor. Isso é um ponto crucial e fundamental dessa situação. Acredito que o Luciano Juba precisa de um timing, de uma conversa com a diretoria do Esporte. Você está focado lá... Você pode estar focado lá no Bahia, nós sabemos disso. Mas o tempo que você está no Esporte aqui, você precisa jogar pelo Esporte. E garoto, pensa que você precisa ser profissional. Eu sei que isso é muito complicado, você dizer isso a um jogador. Mas das duas situações. Ou o Juba vai logo para o Bahia e sua cabeça fica lá no Bahia e ele vai atuar. Ou ele fica no Esporte, mantém o seu profissionalismo e tenta dar uma melhorada. Ou pelo menos entregar um pouco mais. Só que mesmo assim fica um clima chato quando ele vai mal. Eu tenho certeza que o torcedor está caindo, cai em cima dele e cairá em cima dele em qualquer atuação mal do Luciano Juba. Nem pela, enfim, que veio a perder o pênalti. Pela decepção que aconteceu, a perda do pênalti contra a equipe do São Paulo. Mas pelo peso dele ir para a equipe do Bahia. Mesmo no subconsciente do torcedor, isso está presente. Porque eu acho que uma parte da torcida poderia dar uma aceitada nele. Ele perdeu o pênalti, mas está tranquilo. É jogador da casa, enfim. Tranquilo a gente acha, né? Mas eu acho que esse peso do acerto com o Bahia pesa muito para o torcedor pensar o Luciano Juba vai para o Bahia, então a gente critica em cima. Eu acho que o Luciano Juba primeiro tem que ser preservado, não pode bater pênalti mais porque senão ele irá prejudicar o esporte. Nem questão de ser preservado. Ele vai prejudicar o esporte cada vez mais. O Luciano Juba foi um fator fundamental para o esporte perder grana. Tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil. Então, Luciano Juba, fica aí. Não vai bater pênalti mais, arruma outro. Enquanto está no esporte, se estiver indo bem, precisa atuar. E, além disso, precisa ser testado alguém no lugar do Luciano Juba. Essa é a minha opinião. Mas eu quero saber a sua opinião. O Luciano Juba já é para ir para o equilíbrio do Bahia ou não? Deixa aqui embaixo nos comentários. Além disso, você acha que o Luciano Juba é o principal culpado pelo esporte ter saído da Copa do Nordeste e também na Copa do Brasil? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Não tem essa de apontar dedo nem nada, tá? Calma. Calma. E você acha que o Luciano Juba está com a cabeça no esporte ou já está pensando no Bahia? Deixa aqui embaixo. Torcedor do Bahia, eu sei que você quer o Luciano Juba. Então, deixa aqui embaixo também. O Luciano Juba tem que ir para aí ou não? Ou, por essa má fase, você está desconfiado com o desempenho dele? Além disso, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.